Fica aqui, que hoje eu vou te mostrar como é feita a PAAF, punção aspirativa com agulha fina. Olá! Hoje você vai saber o passo a passo, como é feita a punção aspirativa com agulha fina PAAF. Você vai chegar aqui, tá? Já sabendo que tem um nódulo. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua vida, sobre o seu nódulo, enfim. Você vai se posicionar nessa maca aqui, você vai deitar. E aí nós vamos fazer o ultrassom pra localizar onde que tá esse nódulo. E aí a gente usa esse transdutor, a gente chama de transdutor com gelzinho, pra, né, aqui o paciente, pra saber aonde está esse nódulo e pra que eu veja esse nódulo aqui na tela. Depois de localizado, nós vamos pra punção propriamente dita. E aí, com esse guia do ultrassom, eu vou colocar a agulha diretamente no nódulo e através da visualização na tela do ultrassom, eu vou ter certeza que essa agulha está bem dentro do nódulo. E aí depois de alguns movimentos, assim, pra frente e pra trás, eu vou, lembra, dura segundos, gente, é muito rápido o exame. Eu vou ter célula suficiente pra colocar nas lâminas, pra olhar no microscópio depois. Agora vem ver como que faz essa parte do esfregaço. Olha só, então eu já aspirei, tá, as células do nódulo e vou colocar o material na lâmina. Gente, não sei se dá pra ver direito, mas a agulha é muito fininha. Lembra que ela tem menos, cerca de meio milímetro de calibre. Então, aqui vem, ó, o líquido, tá bom? Aqui, gente, tô usando café, tá? Só pra mostrar pra vocês. E aí, aqui, eu tô fazendo o esfregaço, tá? Aqui, assim, ó. Pra deixar bem bonitinho. E aí, depois, essas lâminas vão pro laboratório pra corar e ficar prontinha pra que eu possa analisar no microscópio. Depois de feitas as lâminas lá embaixo, elas são colocadas nesse carrinho aqui de ferro. Ó, olha aqui as lâminas. E essas lâminas são colocadas nessa bateria de coloração. A gente chama bateria de coloração. São vários corantes, vários produtos químicos que tingem a célula de forma que ela fique bem visível, bem bonitinha no microscópio pra dar o diagnóstico. Então, ela fica um tempo em cada um deles. Cada corante tem seu tempo. É uma ciência, gente. É muito linda a técnica citológica e a técnica histológica. Esse trabalho dos bastidores, né, que preparam as lâminas pra que o patologista veja. E aí, depois de... Da bateria de coloração, elas ficam prontas assim, ó. Colocadas numa bandeja pra que eu possa ver no microscópio e dar o diagnóstico. Então, aqui são colorações diferentes e cada uma delas tem... Dá um detalhe melhor de cada parte da célula pra juntar e dar o diagnóstico mais acurado. Vamos lá pro microscópio comigo? E aqui, chegamos ao passo final do exame, na terceira etapa, que é a avaliação microscópica. É onde eu olho no microscópio a lâmina que foi feita depois da coleta do material. Agora que eu já vi você, já vi seu nódulo no ultrassom, já vi sua lâmina, pronto. Diagnóstico completo. Gostaram? Deixa seu comentário. Compartilha com alguém que vai fazer esse exame, que tá aflito, que precisa saber o que que é. Tem pouca coisa disponível de informação ainda, tá? Não deixa de compartilhar. Se inscreve no canal, que esse canal vai ter bastante informação, tá? Sobre saúde, sobre nódulos, sobre patologia, tá bom? E não deixa de me seguir no Instagram, que eu mostro minha rotina médica diariamente. Tá bom? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.